Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha gente, hoje eu estou aqui com uma plantinha que eu amo é uma romã, uma plantinha de romã eu curti já há algum tempo, tem bastante tempo que eu curti por romã, já tem mais de 20 anos esse aqui é uma plantinha nova, eu estou querendo culturá-lo em vasos, porque às vezes a gente muda, ou a gente quer talvez levar para outra residência um dia eu vou te ter algumas plantas em vasos, sem falar que meu quintal é super pequeno como todo mundo já sabe, o meu quintal é bem pequeno então eu estou, essa daqui gente, então eu estou querendo plantar em vaso eu creio que vai dar para colher, porque esse pé aqui, ele já deu uma florzinha uma vez, ele já deu mas ele não vingou, porque ele não tinha nenhum palmo de comprimento aí não tinha como a flor vingar, aí ele deu uma florzinha já esse aqui é o romã rosa eu tenho uma arvorezinha também, um chão aí eu quero cultivar agora em vasos porque elas ficam muito lindas eu tenho esse aqui, que esse daqui gente, é romã vermelha por isso que eu estou com essas mudas todas porque se elas pegarem aí depois eu estou doando para alguma migra sempre faço isso e fico com uma ou duas, né, talvez então é isso eu vou agora estar mostrando a minha árvore de romã ela é uma árvore que já tem alguns anos, eu creio que já tem vou levar vocês lá comigo uma zipinha aqui no chão olha gente, ó passando para mostrar para vocês uma coisa bem bonita não tem jeito, eu tenho que mostrar ó chegando aqui nesse cantinho olha onde nasceu esse pé de romã porque a gente vai chupando a fruta ele nasceu aqui, ó, no cantinho do muro e ele é uma árvore que não engrossa muito, né e aí, ó, ele tem florzinha tá cheio de florzinha aí ele tem frutas poucas frutas, mas tem porque ele está bem pequeno não está uma árvore muito grande porque a gente bordou eu fui construir essa casinha aqui que é meu ateliê então eu acabei tendo que cortar mas aí eu vou deixar ele sempre para produzir algumas frutas ele é muito bonito então gente, ó eu vou voltar lá essas caixas aqui, é onde eu coloco planta em cima eu coloco coisa em cima e eu estou arrumando esse quintal, mas é tão difícil então gente, essas plantas são uma alegria para mim porque o romã a romã ela é uma planta medicinal também, né? muitas pessoas falam que ela é antipanatória e ela é isso, aquilo na verdade eu comprovei já algumas é particularidade delas, né? na área da medicina para a garganta muito boa eu me lembro que uma vez a minha filha estava com uma febre não tem aquelas febres que quase você não percebe mas só que não passa aquela criança com aquela carinha triste aí menina eu fui para o pé de romã caçar uma romã para fazer o chá porque só faz um chá, né? da casca aí eu não encontrei encontrei só uma romã madura aí cheguei em casa, né? minha filha pequena pegou eu fui casquei fui tirando aquelas sementinhas, né? coloquei na mão fui dando para ela fui chupando gente, desacredito não precisou de fazer mais nada bastou ela só tomar aquele chupar aquelas frutinhas, né? e aí ela já melhorou então por isso que eu falo uma coisa tão simples, né? porque a quantidade de suco naquela frutinha é muito pequena então realmente faz toda a diferença a gente ter esse carinho pelas plantas daí então comecei a ter esse amor todo sempre eu tenho em casa sempre eu chupo quando chega na época que ela tem essa minha aqui costuma dar fruta umas duas vezes no ano sempre assim no início do ano e no final do ano e agora, né? tô aqui ansiosa pra ver quanto eu creio que essa vermelha não vai demorar muito não porque tem pouco tempo que eu plantei acho que não consigo ah uns cinco meses eu creio já tá desse tamanho então eu creio que vai crescer bem rápido eu vou tá mostrando pra vocês umas fotos das frutas o meu peves eu consigo umas fotos que eu tenho, né? quando ele tá produtivo eu costumo ter eu sempre tiro foto, né? então eu vou tentar colocar algumas fotos pra vocês uma planta linda que eu aconselho a pessoa a cultivar em vaso se você não tiver como cultivar no terreno no chão é muito linda e muito maravilhosa